Olá gente, aqui é a Rafa Fustenho da menina que comprava livros e a gente vai comentar hoje sobre um filme do Bruce Willis Então essa semana a gente falou muito de Bruce Willis e eu tinha visto no Telecine, né? Agora vai mudar o Telecine também, não tô entendendo mais nada, mas enfim A gente tá vendo muitos filmes dele que tinham sido lançados direto em streaming durante a pandemia E esse é um deles chamado Centro de Trauma Gente, pra começar o filme é péssimo, mas eu já... A sinopse já não era muito boa, as notas do MDB eram baixíssimas, mas eu quis assistir de qualquer forma E certamente se eu não soubesse que ele hoje, né, divulgou aí essa semana sobre a doença e tudo, né Fazia que ele tem perda de memória, que ele precisa usar um ponto Até teve uma nota super dura de um diretor dizendo que ele... Que bom que ele não vai mais trabalhar porque ele não aguentava mais atuar com ele, né Trabalhar com ele porque era muito difícil eu trabalhar com ele Um cara, mas era empatia, um babaca, né Mas enfim, esse vídeo tem spoilers, então eu vou comentar com vocês como é que foi uma experiência Assistindo a esse filme, né, que tá disponível no Telecine Eu acho que também tá no Globoplay Bom, pra início de conversa, gente É um filme que o roteiro é fraquíssimo E eu li no IMDB que o Bruce Willis filmou somente em dois dias E talvez justifique porque parece que ele não tá com vontade de atuar Mas sabendo da doença dele hoje Eu acho que fora isso, ele fez porque provavelmente ele não tava conseguindo grandes papéis Eu imagino que seja isso Devido, né, ao esquecimento dele e tal Porque nada justifica, né, um ator muito bom como ele, né Um ator com tantos sucessos aí na carreira Porque esse filme é muito fraco Não é só a questão de, ah, Rafa, mas o roteiro é fraco Não, é um filme que a história por si só, ela já é ridícula Os atores são muito ruins, gente O único que se salva, lógico, o Bruce Willis tá atuando de um jeito que não parece ser o Bruce Willis E, ah, Rafa, isso é da doença dele, provavelmente, sim Mas a gente estranha, né A gente vê, a gente que sabe, que acompanha ele Percebe ali que ele não tá o que ele é A entrega que ele tem nos papéis dele Outro ponto é que a protagonista, gente, ela é fraquíssima Ela é a Nikki Whelan Ela faz o papel da Madison E olha só a sinopse Uma garçonete, que é essa Madison Ela cuida da irmã dela, que é mais jovem E a irmã dela vai ter uma crise de asma e tal Ela vai precisar parar no hospital Com a irmã Nesse local, ela vai acabar Vendo um policial ser assassinado Por outros dois policiais Esses dois policiais, gente Eu Você quer ser preta fucking sucker? Eu nunca vi atuarem tão ruim na minha vida Eles são muito ruins E a premissa já é péssima Porque ela, quando vê que eles estão atirando no cara Né? Não tem nada a ver com ela Ela, em vez de se esconder e ficar quieta Ela começa a gritar Quem em sua sã consciência Começa a gritar quando a pessoa tá atirando, 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 atirando E você tá... Tem só você e o cara que eles estão tentando matar ali Você fica gritando pra dizer exatamente onde você tá Nisso a gente ouve vir tiros de outro lado Que aí é o Bruce Willis fazendo o papel do detetive Steve Wakes Esse cara era parceiro dele Ela está em todo espaço em Porto Rico Porque eu não sei, porque não tem o menor sentido também ser Porto Rico Pode ser qualquer outro lugar É... Tirando a trilha sonora Que aí é mais, né? Lá... Porto Riquenha E aí Ela fica gritando Eles... Ela vai Com os caras ainda atirando Tando ali Ela vai tentar puxar o cara Puxar o cara, gente E aí quando ela tenta puxar o cara Claro que ela leva uma bala dos caras que estão atirando Na perna Esse... Esse policial então pega Né? E consegue colocar ela no hospital Numa parte ali que é Fechada, com outro policial tomando conta E esses outros dois Eles querem o quê? Eles querem tirar É... A matá-la Né? E até ela, né? Na verdade Pra tirar a bala de dentro do corpo dela Porque ela tem uma bala alujada na perna E essa bala vai dizer quem eles são Ou seja A porrada de bala que eles deram no outro lá no defunto Não tem problema É que tá na perna dela É que é o problema Gente Eu não sei nem o que dizer O final do filme é a coisa mais ridícula da face da terra Tudo é ruim Sabe? Tudo, tudo é ruim Com todo o respeito que eu tenho pro Bruce Willis Pela carreira dele Pela doença dele Realmente é um filme que você vê que Ele só pode ter aceitado Né? Porque não... De repente não tinha outras opções Ou porque realmente estava querendo juntar um bom dinheiro Né? Pra aposentadoria Eu não sei É péssimo Né? Eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi Esse ano E na carreira do Bruce Willis Com certeza eu não me lembro de ter visto uma coisa tão ruim como essa Gente É muito ruim O orçamento é de filme B É... Os atores são péssimos Como eu disse pra vocês E o Bruce Willis tá atuando de uma forma que é muito diferente Como eu disse Sabe? E também assim Se foi filmado em dois dias só Também justifica que ele seja, né? Faça meio ali de má vontade De repente Ele mesmo não tava aguentando fazer parte daquele filme É muito, muito, muito cruel Sabe? Assim Assistir isso Sabendo agora disso Porque se não fosse Eu ia brincar com vocês Eu ia falar Gente, ele deve estar no cheque especial E tal Hoje em dia a gente sabe O que aconteceu Então eu não tô aqui em nenhum momento julgando ele ter aceito, né? Mas eu imagino que seja muito difícil, cara Porque o filme é muito ruim E aí eu fico imaginando Quem é que consegue produzir uma porcaria dessa Assim Quem é que deu o dinheiro Boa ideia esse filme, hein? Não sei E gente, os atores tirando Nossa Ah, tem o Steve Qual o sobrenome dele? Steve Gutenberg Que também, coitado Tá fazendo o papel de um médico, né? Ele é famoso por Três Soterões e Um Bebê Academia de Polícia Enfim, filmes aí que me marcaram aí na minha infância Faz uma ponta também Não é grande coisa Mas tá ali também Então são os dois grandes nomes do filme E é isso É péssimo, gente Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau